Dando continuidade aqui aos remédios constitucionais, né? Há vez corpus, mandado de segurança, individual e coletivo, mandado de injunção, há vez data, ação popular e ação civil pública. Gente, como eu sou muito bacana, eu fiz esse quadrinho aí pra vocês. Vou me colocar aqui num lugar que não fique na frente de nada. Vou botar aqui no cantinho. Vamos lá. Trouxe o resumo aí na primeira linha do que é cada uma. Trouxe a legitimidade ativa, quem pode propor cada uma dessas ações e quem pode sofrer cada uma dessas ações. Geralmente são essas pegadinhas aí que são feitas, tá bom? Para as provas aí de auditor fiscal. Vamos lá. O mandado de segurança protege direito líquido e certo, que não seja protegido por habeas corpus ou habeas data, né? O mandado de injunção, viabilizar o exercício de previsões constitucionais que ainda não tenham normas regulamentadoras ou que as normas regulamentadoras sejam insuficientes, possibilitar alguém, né? A exercer um direito constitucional, como por exemplo, os funcionários públicos ao direito de greve. Sempre é esse o exemplo clássico. O habeas data serve para conhecimento, retificação ou anotação de informações sobre o impetrante constantes em banco de dados público ou de caráter público. A ação popular serve para invalidar atos ou contratos administrativos que lesionem o patrimônio público, histórico, cultural, moralidade administrativa e o meio ambiente. E o habeas corpus garante liberdade de locomoção em virtude da prática de ilegalidade ou abuso de poder. Continuando aqui no habeas corpus, né? Já que é o mais tranquilo de todos, porque ele não tem nenhuma formalidade, é o mais antigo, né? De todos. A legitimidade ativa é qualquer pessoa. Zero formalidade. E a legitimidade passiva é qualquer pessoa que esteja prendendo, qualquer pessoa, por qualquer motivo. Ok? Vamos voltar aqui. A legitimidade do mandado de segurança vai depender, né? Se ele for individual ou se ele for coletivo, o mandado de segurança individual. Ele pode ser proposto por pessoa física ou pessoa jurídica. Pessoa jurídica pode sim entrar com o mandado de segurança, com o mandado de injunção, com o habeas data, tá bom? Com a ação popular não, porque tem que ser qualquer cidadão. Quem é cidadão? Quem tem direitos políticos. O que são direitos políticos? Direito de votar e de ser votado. Direitos ativos e passivos, tá bom? Lembrando que o mandado de segurança e o mandado de injunção, eles são muito parecidos, né? São aí os mesmos legitimados. Tem o caso do coletivo, que aí vem a pegadinha, né? Que são os partidos políticos, as organizações sociais, as entidades de classe e as associações com um ano ou mais de funcionamento. Pelo menos um ano de funcionamento, ok? A legitimidade passiva do mandado de segurança é a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exterior. Mais uma vez, né? O slide não ficou aparecendo. Coloquei ele aqui, né? Pra conseguir ler até o final. Do mandado de injunção é a autoridade omissa, seja ela qual for. Do habeas data, são as entidades governamentais ou de caráter público, porque podem ser entidades privadas que prestem o caráter público. A ação popular são pessoas jurídicas públicas e autoridades ou funcionários públicos, né? E o habeas corpus, como eu já falei, qualquer pessoa. Gente, é basicamente isso mesmo que perguntam sobre esses remédios constitucionais. Esse belo resuminho aí te possibilita acertar 90% das questões sobre o tema, beleza? Sobre o poder legislativo, além daquela rápida passagem que eu dei, né? Sobre o processo legislativo, eu só trouxe aí pra vocês lembrarem o que é uma legislatura, porque a gente está em período eleitoral, podem gostar desse tema na prova, e a gente esquece data, a gente esquece quantidades de dias, de anos, de tempo. Então, só pra você lembrar aí, nada demais, né, besteirinha? Legislatura, período de quatro anos que se inicia com a posse dos deputados e senadores, tá bom? A posse de quem? Dos deputados e senadores, ok? É isso. E a sessão legislativa é o período de um ano, de 2 de fevereiro até 17 de julho, de 1º de agosto até 22 de dezembro. Só pra não esquecer, revisão serve pra essas coisas, esses detalhes que a gente estudou lá no passado, acho que não é importante, fica decorando o quórum, fica decorando as casas, fica decorando o número de vezes, e esquece dessas coisas bocas. Aí quando cai a gente fica, hum, será que é 1º de janeiro? Não é. 2 de fevereiro, e a legislatura é com a posse de deputados e senadores. Agora, vamos pegar aqui mais um ponto. A defesa do Estado e das instituições democráticas. Trouxe esse tema pra vocês, do Estado de defesa e do Estado de sítio, tá? Pessoal falando muito em armas, falando como é que vai ser esse novo governo, falando muito da questão da violência. Vamos entender se daria pra ir pro Estado de defesa, pro Estado de sítio. Vamos ver que são muito fáceis. Tudo que você precisa saber deles está escrito. Aluno não gosta de ler, leio, não sei porquê. Então, fácil. Tudo escritinho lá. Vambora? Vamos ler juntos? Estado de defesa. Como eu sou legal, ó, sublinhei aí o que cai, quais são as pegadinhas. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar Estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas calamidades de grandes proporções na natureza. O que é que é importante aí? Ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa. O parecer do Conselho da República e o Conselho da Defesa é vinculante? Não, não é. O presidente pode ouvi-los e não está nem aí para o que eles disseram. Eles falaram que não e o presidente resolveu decretar mesmo assim o Estado de Defesa, tá? O parecer. A opinião do Conselho da República e do Conselho Nacional de Defesa não vincula o presidente. Outra coisa aí. O Estado de Defesa, ele é em local restrito e determinado. Ele não tem abrangência nacional, é abrangência estrita, tá bom? E ele serve para casos de perturbação, ordem pública, paz social, ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional, calamidades de grandes proporções na natureza. O decreto tem que trazer o seu tempo de duração. Que a gente vai ver ali que ele é 30 dias prorrogados por mais 30 dias e acabou. Fim de papo. Ah, mas o Rio de Janeiro foi acabar só lá no final do ano. Rapaz, menina, acorda. O Rio de Janeiro foi intervenção federal, não foi Estado de Defesa. O Estado de Defesa, ele tem prazo. 30 mais 30 e acabou. Tá bom? E o que que se pode fazer durante ele? Restrição aos direitos de reunião, sigilo de correspondência e sigilo de comunicação. Viram que eu grifei restrição, né? Porque é restrição, não é supressão. No Estado de Defesa, não pode suprir direito nenhum. Você pode restringir. Muita atenção a isso. Que a banca faz essa pegadinha, tá bom? E pode haver a ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos. Somente na hipótese da calamidade pública. Porque a perturbação da ordem ou da paz social provavelmente não vai fazer ninguém precisar ser reabrigado. Não vai precisar usar os prédios públicos. A calamidade pública, sim. Por isso que na hipótese da calamidade pública. E quem vai responder é a União. O Estado de Defesa é da União. Quem responde é a União, né? Simples assim. Tá vendo? Como a lei é só você pensar, não é só você ficar lendo e decorando. Como eu já falei, o tempo é de 30 dias. Podemos ser prorrogados uma vez por igual período. E na vigência do Estado de Defesa, a prisão por crime contra o Estado determinada pelo executor da medida será por eixo comunicada imediatamente ao juiz competente. Não é bagunça, não. Prendeu tem que comunicar ao juiz. Que a relaxará, se não for legal, facultado. Ou seja, tem o controle do judiciário, né? O juiz vai poder relaxar essa prisão se ela não for legal. Facultado ao preso, requer o exame de corpo de delito, autoridade policial. A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade, do Estado físico, mental do detido, no momento da sua atuação. E a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias. O Estado de Defesa, ele vai durar no máximo 60. Então, a prisão também, pelos motivos do Estado de Defesa, ela tem um limite de 10 dias, tá? Também vai sofrer esse filtro do Poder Judiciário, né? Que ele pode autorizar que seja por prazo maior. E é vedada a incomunicabilidade do preso, tá bom? É vedado. Decretado o Estado de Defesa, ou a sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá sobre maioria absoluta. Agora sim, o Congresso Nacional vai decidir se continua o Estado de Defesa ou não. Então, o Congresso Nacional pode assustar, pode impedir o Estado de Defesa, diferentemente lá do Conselho. Lembra que eu falei aqui pra vocês? Opa, desculpa, eu andei pra frente. Diferentemente do Conselho da República e do Conselho de Defesa, tá bom? Que eles só vão ser escutados, mas eles não vinculam. O Congresso Nacional vincula sim. Só que ele vai fazer essa apreciação, no caso do Estado de Defesa, em momento posterior ao decreto. Já, se o Congresso estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias. E ele terá que apreciar passado 10 dias. Então, o Congresso, ele vai ser avisado em 24 horas, ele tem que se reunir, pra se reunir em 5 dias. E ele tem 10 dias, no total, apontado do seu recebimento, para resolver, tá bom? Para apreciar o decreto. E ele vai continuar em funcionamento durante todo o Estado de Defesa. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o Estado de Defesa, conforme eu já tinha adiantado para vocês. Sobre o Estado de Sítio, gente, o Estado de Sítio, ele é pior do que o Estado de Defesa. Primeiro vem o Estado de Defesa, depois vem o Estado de Sítio. O Estado de Defesa é quando a coisa tá ruim. O Estado de Sítio é quando a coisa tá péssima, tá? É uma gradação, tá? Mais uma vez, o Presidente da República pode, ouvidos do Conselho da República e do Conselho de Defesa, solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar o Estado de Sítio. Já tivemos aí uma diferença, né? Porque ele, pro Estado de Defesa, ele também tem que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Mas, aqui, ele tem que pedir antes ao Congresso. Lá ele primeiro decreta e depois o Congresso aprecia. Aqui não. Aqui ele tem que solicitar ao Congresso. E aqui também o Conselho da República e o da Defesa Nacional, eles não têm parecer vinculante. E ele vai servir no caso de comoção grave de repercussão nacional, agora sim é nacional, não é local, não é um local determinado. Ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o Estado de Defesa. Como eu falei, o Estado de Sítio, ele vem depois do Estado de Defesa. Ou no caso da declaração de Estado de Guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Tá vendo como o Estado de Sítio é muito mais grave? Por isso que o Presidente não pode sair decretando sozinho da cabeça dele. Ele precisa dessa autorização do Congresso Nacional. Parágrafo único. Lembrando que aqui o Congresso, ele é chamado para autorizar e para prorrogar. Aqui no 138, não fiz nenhuma observação importante, o decreto do Estado de Sítio indicará a sua adoração, as normas necessárias à sua execução, as garantias constitucionais que ficarão suspensas e depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Parágrafo primeiro. O Estado de Sítio, no caso do artigo 137.1, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. Ou seja, no caso aqui do 1, que é o caso da promoção de grave repercussão nacional, ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia na medida tomada durante o Estado de Defesa, tem que ser sempre de 30 em 30, mas não tem limite, diferente do Estado de Defesa que tinha o limite de 30 mais 30. E, no caso do inciso 2, que é o caso da guerra, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira, obviamente, aí não vai ter esse prazo de 30. Solicitada a autorização para decretar o Estado de Sítio durante o recesso parlamentar, o Presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias, a fim de apreciar o ato. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas, também como no Estado de Defesa. Na vigência do Estado de Sítio, decretado por fundamento no artigo 137.1, os casos de repercussão nacional, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Aqui, gente, o que eu trouxe para vocês? Porque aqui, sim, no Estado de Sítio, a gente vai ter suspensão da liberdade de reunião. E é a única suspensão. Suspensão é só da liberdade de reunião. Olha, aqui vão ser restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações, à liberdade de imprensa, rádio difusão e televisão na forma da lei. Está vendo? No Estado de Sítio tem suspensão, no de defesa não. Por isso que eu trouxe isso para vocês. E aí, gente, dando continuidade aqui, já que ainda temos um tempinho, como o edital traz expressamente aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais, estou aqui para explicar bem explicadinho para vocês a teoria da aplicabilidade das normas brasileiras, instituído aqui no Brasil com José Afonso da Silva. Essa matéria, ela visa avaliar todas as normas que constam dentro da Constituição Federal de acordo com a sua aplicabilidade, ok? Ela vai classificar as normas de acordo com a sua aplicabilidade. Ela é de suma importância e o José Afonso é um grande catedrático. Essa parte da classificação eu estou dando no final da aula, em separado, porque as pessoas costumam ter uma dificuldade com essa matéria, com essa parte da matéria que ela não é tão abstrata quanto ela parece. Peguei esses momentos finais para a gente explicar bem e aprender de uma vez por toda o que José Afonso quis trazer. Olha só, para ele, as normas constitucionais, elas de cara já têm dois efeitos. O efeito positivo e o efeito negativo. O efeito positivo é que qualquer norma constitucional, de cara, ela já revoga todas as suas antecessoras. Pronto. Ela já chegou mandando. E o efeito negativo é que ela proíbe o nascimento de outras normas contrárias a ela. Então, perfeito? Toda norma constitucional, ela já produz dois efeitos. De cara, o positivo anula tudo que estava para trás e o negativo impede que venham a acontecer outras normas em sentido contrário a elas. Para a teoria da aplicabilidade, a aplicabilidade da norma, ela depende de vigência, validade e eficácia jurídica. A eficácia jurídica é permitir que a norma tenha uma aplicabilidade no mundo real, no mundo dos fatos. A válida é ela estar de acordo com a Constituição e vigente é ela estar aquele espaço de tempo produzindo seus efeitos. A eficácia jurídica, para ela produzir esses efeitos do mundo real, a eficácia jurídica da norma, ela pode ser plena, contida ou limitada. Com certeza, muitos de vocês só sabem esse finalzinho. Acha que a teoria da aplicabilidade é basicamente a norma ter eficácia plena, contida ou limitada. Nunca pararam para analisar que a teoria de José Afonso já começa dizendo desse duplo efeito que eu acabei de repetir para vocês e que para uma norma ser aplicável, ela precisa estar vigente, válida e produzir uma dessas eficácias jurídicas aí, ok? Então, vamos lá. A plena, vocês já estão carecas de saber, é quando a norma jurídica, ela nasce com todos os elementos propícios a produzir todos os seus efeitos. Ela não precisa de nenhuma complementação para produzir todos os seus efeitos no mundo jurídico. Por exemplo, quando diz lá que todo ser humano é igual perante a lei, independente de cor, sexo, religião. Precisa dizer mais nada, todo mundo é igual perante a lei, tá bom? A da eficácia contida, ela nasce com a eficácia plena, mas ela pode ser limitada por uma norma posterior. Como, por exemplo, o artigo 5º, o inciso 13, como outros vários também do artigo 5º e vários outros do corpo da Constituição, mas lá diz que ele entra o exercício da profissão e a gente sabe que não é bem assim, né? Existem os órgãos regulamentadores, existem as leis de cada profissão. Então, realmente, existe o direito da profissão. Nasceu com a eficácia plena, mas sofre limitações, ok? E já a norma constitucional de eficácia limitada é o contrário, é aquela que precisa do complemento para conseguir produzir efeitos, tá bom? E aí, essa norma de eficácia limitada que precisa de outra, ela pode ser uma norma de eficácia limitada de princípios institutivos, que são aqueles que servem para instituir e organizar as instituições, as organizações, os órgãos, tá bom? São aquelas normas voltadas, assim, para as pessoas jurídicas, que serão instituídas. E as normas jurídicas de eficácia limitada de princípios programáticos, são aquelas que vão dar diretrizes, que vão dirigir para um objetivo comum, tá bom? São aquelas normas, as de princípios programáticos, que apresentam uma tarefa, dizem o que fazer, ok? Apresentam uma finalidade, uma tarefa. A palavra é essa. Então, basicamente, gente, não se esqueçam desse duplo efeito de todas as normas constitucionais, que além da plena e da contida, que todo mundo lembra, a limitada, ela se divide em, de princípios institutivos, que são voltados para as instituições, e os princípios programáticos, que são voltados para as tarefas, para as metas a serem atingidas, ok? Basicamente isso. E, apesar do edital de vocês não ter trazido expressamente processo legislativo, por não ter trazido, não me aprofundei muito, mas trouxe aí a tabelinha com o que mais aparece, que são as emendas constitucionais, as leis complementares e as leis ordinárias, para a gente poder dar uma lembrada aí, eu acho que todo mundo está careca de saber, para a gente ver a diferença. A questão da diferença da emenda constitucional vai ficar somente por conta da... Não, desculpa, não somente por conta da sua iniciativa, mas já tem diferença aí na sua iniciativa, contra a lei complementar e a lei ordinária, vão ser iguais na iniciativa, e a diferença delas vai ser no quórum, tá bom? Repetindo aí, ó, a emenda constitucional, ela pode ser proposta por um terço, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, pelo presidente, por mais da metade das assembleias legislativas ou da Câmara Legislativa, né, do Distrito Federal. E, para ela ser proposta dentro dessas assembleias legislativas ou da Câmara Legislativa, dentro dessas assembleias ou da Câmara, é maioria relativa dos membros que faz a votação. O quórum da emenda constitucional, como eu já falei lá mais no início da aula, ele vai ser de três quintos, vai ser apreciado duas vezes na Casa Iniciadora e na Casa Divisora. A lei complementaria, a lei ordinária, tem aí uma iniciativa ampla, normal, tá lá prevista no artigo 61, vai ser de qualquer deputado federal, senador da República, das comissões, da Câmara, do Senado, do Presidente, do STF, dos subunais superiores, do PGR e dos cidadãos. De que forma? O porcento do eleitorado em cinco estados, não menos do que 0,3% do eleitorado de cada um desses cinco estados, ok? O quórum da lei complementar é de maioria absoluta, enquanto o da lei ordinária é de maioria relativa, estando presente a metade mais um, né? E tanto a lei complementar quanto a lei ordinária vão ser apreciadas em apenas um único turno. Só trouxe esses números aí, porque muita gente faz confusão, não vamos prestar muita atenção nisso, agora não vou lá morar mais, porque afinal de contas não veio expresso no seu edital. Mas, tá lá, poderes, poder legislativo, tudo pode aparecer, não é verdade? Gente, então está acabando meu tempo, desejo para vocês uma ótima prova, muita atenção, é o que eu sempre falo. Então, chegou na prova, de cabeça feita, marcou as suas questões, passa para o cartão, depois no final da prova, quando você estiver cansado, se você pensar em mudar de alternativa, melhor não. Geralmente a gente está melhor, está pensando melhor no início. A gente não costuma fazer boas trocas no final da prova. Claro, toda regra tem exceção. Às vezes você se depara com um grande erro. Mas, se você despertou uma dúvida no final da prova, não corrija não, meu amigo. Deixa lá, provavelmente no início, de cabeça mais fria, você pensou melhor. Sempre dou essa dica e é isso. No mais, estudem. Boa sorte. E é isso aí, galera. Fica para a próxima. Mais uma vez, se inscrevam no canal, mandem comentários, dicas, críticas. E é isso aí. Tchau, tchau. Fiquem sempre ligados aí no Exponencial Concursos.